Bom dia, hoje é o grande dia, dia 25 de janeiro de 2020, dia do encontro de tiktokers. Agora são 10 da manhã, uma coisinha, 15 eu acho, enfim, e era pra eu ter acordado às 7. Porém, como vocês viram, não deu, né? Agora são 10, acabei de acordar. E também eu fui dormir, eu acho que era 4 e pouco, senhor amado, e vou me arrumar. Tomar café, depois eu vou ficar no, eu acho que pro Shopping Morumbi, até dar mais ou menos umas, um pouco antes do evento. O evento começa às 2, né, das 2 às 6. E daí depois, irei lá pro Parque Ibirapuera, pro Planetário, que vai ser lá, né, pra ir no evento. Ver todo mundo, encontrar algumas pessoas. Ai, que joia. É isso, gente. Bom, espero que vocês gostem. Curtam, comentam, se inscrevam, e é isso, até daqui a pouco. Oi! Acordei naquela hora que eu falei, me arrumei, fui tomar café e voltei. Agora, o meu, eu, a princípio, eu ia com esse look no evento, no caso, só a calça jeans e a camiseta. Só que daí, como eu tô meio friozinho, e agora eu tô indo no Shopping antes, daí eu coloquei esse blazer, né, pra ficar um pouco mais arrumado. E tênis, e esse vans. Daí, assim, pra ir no evento, eu ia só tirar o blazer, eu ia voltar, depois, eu tô indo no Shopping agora, eu ia voltar pro hotel, tirar o sapato, é, trocar o sapato e tirar o blazer, mas eu acho que eu tô pensando em ir com o blazer. Porém, não sei, porque eu ia com essa camiseta, escrito New Followers, tá vendo? New Followers, por causa do evento do TikTok, né? E se eu for com o blazer, não vai aparecer, só que se eu for com o blazer, eu vou fazer mais bacana o look, então, I don't know. Mas o sapato, talvez eu vá com esse vans mesmo, talvez coloque o meu outro. Que esse, eu achei ele mais bonito, tipo, adorei ele com esse look, mas, o que eu queria usar era o outro, então, I don't know. Cheguei no Iguatemi, né, falei pra vocês já, depois vim direto, fui direto na padoca do Mani, comer um bolinho, e agora eu tô aqui na Zara, vou dar uma passadinha aqui bem rapidinho, na verdade eu tô atrasado, tanto que já são mais de duas horas o evento do TikTok, começava às duas. Mas, eu tô indo, vou ficar aqui na Zara, eu vou só passar em casa, trocar esse sapato e ir. Daí vocês vão comigo, vão acompanhar tudo. Gente, olhem esse Uber, tem carregador portátil, espelho, lixo, tudo. Acabei de chegar aqui no Ibirapuera, pro evento TikTok, estou, tipo, duas horas atrasada. Mas ok, não encontrei ninguém, nem sei onde que as pessoas estão, as pessoas não sabem explicar, ninguém pro Felipe, o Felipe não sabe onde que ele tá, eu também não sei onde que eu tô, e é isso. E tá uma loucura, gente, esse parque. Nunca tinha vindo, e ali atrás tem uma feirinha. Ai, meu Deus! Esse evento tá uma loucura, olhem. Ótimo, tá ótimo! Tá ótimo! Gente, tá lotado. Estão indo embora, mas amei. Ó, ainda tem um pessoal lá. Ali também, gente. Vocês piscaram e eu já mudei de look, agora tô indo pro shopping. Olhem o look. Parada aqui pra comer milho. Olhem que delícia. Dei uma olhadinha na Zara, que tem umas coisas super legais, postei lá nos stories do Insta, vão lá ver. Voltei aqui pro Cidade Jardim, já tô aqui no Makoto, tô aqui no barzinho, no bar do Makoto ainda no caso, esperando a mesa. Pra jantar novamente aqui, porque eu amo. Né? Ó. Ai, o papel, ai que delícia! É tipo... Que coisa, né? Qual a notícia, amor? É a mesma dos dois meses, eu vou falar a verdade. Eu não entendo de japonês, mas eu sei que é a mesma. Que limão que é esse mesmo? Esse aqui é o limão cravo. Limão cravo, esse que eu não lembrava não. Esse aqui é ovo cozido e limão, molho. Que limão, parabéns. Música Que banho. Ta boa, meu. A consistinha. A larguraeninada, também, o que corВОÇA é? Um! Porco somente Quando foi setinha. Uma, uma danza, du tudo bem. A склизinha é minha amucação de desse tipo de salão, mais eggsam. E o limão cravo, né? Ouvi. Quevaidar com saque. Oi pessoal Fui no Makoto Depois fiz uns TikToks Me sigam lá inclusive Encontrei a Gretchen Acrobace A foto vai estar lá no meu Insta E eu postei muitos stories Lá no terraço Vou postar umas fotos lá também Então me sigam lá É isso, o segundo vlog Acabar aqui Agora eu vou arrumar as coisas Porque amanhã meu voo é 8h30 Então eu tenho que estar umas 6h no aeroporto Beijo